Com o assunto quente, integrantes do União Brasil acusam o Luciano Bivar de ser o responsável pelos incêndios. Há duas casas da família do presidente do União Brasil, Antônio Rueda, presidente eleito. Bivar e Rueda já foram aliados e hoje vivem em pé de guerra. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, classificou os incêndios como um atentado contra o partido e crime político. Caiado afirmou que a sigla fará uma representação à justiça eleitoral para que Luciano Bivar tenha seu mandato cassado. Bivar chamou as acusações de ilações e afirmou que elas necessitam de comprovação. Treta política no União Brasil entre Bivar e Rueda, antes aliados, agora desafetos. Quem sabe tudo sobre este assunto, meus amigos, porque viveu ali, muito próximo dos dois, inclusive, é o Mano Ferreira que vai nos dar um contexto geral a respeito desta treta. De onde surgiu essa briga? Mano Ferreira, bem-vindo. Pois é, bom dia, Coba, bom dia aos amigos, bom dia à nossa audiência. Olha, essa é uma novela que começa há muito tempo. Rueda e Bivar foram aliados por muitas décadas. Eles dois são do antigo PSL, que foi o partido em que nasceu o Livres, movimento que eu sou um dos fundadores. Depois, fomos traídos pela dupla, Rueda e Bivar, que nos traíram para, na época, em 2018, no dia 8 de janeiro... Foi marcante para você essa data. Foi muito. Acho que é bem parcial esse comentário do... Para receberem o então pré-candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, no PSL. Qual que é a história de Rueda e Bivar? Primeiro, Bivar fez carreira como dirigente esportivo, foi presidente também do clube que eu torço, o Esporte Clube do Recife. Campeão de 87 ou não? Claro, legítimo campeão de 87. Bivar também ficou famoso nacionalmente por ter dito, certa vez, que teria pago para que a CBF convocasse o volante Leomar para a Seleção Brasileira, lá nos anos 2000. Emerson Leão era o técnico da Seleção. Exato, e do Esporte, na mesma época. Eita! Então, enfim, e Bivar era o presidente do Esporte nesse período. Foi deputado federal e dono do PSL por muito tempo. Quem é Rueda nessa história? Rueda era o advogado de Bivar. Ou seja, é alguém que entra no mundo jurídico, o grande cliente que catapulta a carreira do Rueda é o Bivar, que também, vale dizer, é empresário do setor de seguros. Então, é um grande empresário brasileiro. E o que acontece? Do ponto de vista político, o Rueda também entrou na política pela mão do Luciano Bivar. Então, ele atuava, ao longo dos anos, como um operador político, um homem de confiança de Bivar na articulação política era Rueda. Rueda foi um personagem central na articulação com Gustavo Bebiano, que trouxe Bolsonaro para o PSL em 2018. O que acontece? Como que se mantinham o controle para que Bivar fosse o dono do PSL na prática? Com pessoas da confiança de ambos, familiares, com funcionários das empresas de Bivar e de Rueda. O que acontece depois que Bolsonaro sai do PSL? Há a fusão entre o PSL e o antigo DEM, que é também o sucessor do antigo PFL, que é um partido muito histórico no Brasil, que vem lá do tempo do fim da ditadura militar com a frente liberal. O PSL virou DEM e que se juntou com o PSL para virar a União Brasil, que a gente está falando. Exatamente. E nessa treta, quem era do PFL? A gente está falando de Ronaldo Caiado, governador de Goiás. A CM Neto. Está falando de A CM Neto, que é do União Brasil, da Bahia. Enfim, está falando de vários quadros históricos da direita brasileira que integram hoje a União Brasil. Nesse contexto da fusão, como eles fizeram a composição da governança? Fizeram uma parte do Diretório Nacional seria composto por indicados de Bivar e Rueda, a outra parte do DEM. O que aconteceu agora? O DEM não estava satisfeito com a condução política de Bivar e o que é que Rueda, operador político de Bivar, percebeu? Que se ele se aliasse com o DEM, ele e o DEM teriam maioria escanteando Bivar. Bivar ficou, certamente, com muita raiva dessa articulação. Afinal de contas, o seu mentorado, seu braço direito, traiu ele para se unir ao antigo PFL, antigo DEM, e tomar conta com isso do União Brasil. Então, essa é a treta do DEM. Aí, o contexto histórico geral, meu amigo, se você quiser um TCC, é só você ouvir aqui a explicação do Mano Ferreira. Agora, o Felipe Monteiro, interessante, né, essa estratégia política. Rueda era braço direito de Bivar. Quando se uniu com o DEM, viu ali uma oportunidade de, junto com os DEM, ser maioria no União Brasil, e conseguiu o que está, aparentemente, acontecendo hoje à tarde aí. Porque o Ronaldo Caiado já disse que, provavelmente, haverá o afastamento. Alguns outros nomes importantes também, como o próprio ACM, que são dessa leva que veio do Democratas, também parece que está junto com o Eda para tirar o Bivar. Pode ser, Felipe Monteiro, que hoje à tarde, Bivar deixa a presidência do União Brasil por uma decisão colegiada. É, agora, uma coisa, vendo a explicação do Mano, né, eu tenho uma conclusão, Koba. Eu acho que é uma pena o Mano ter largado o PSL, porque se o Mano estivesse no PSL, agora o União Brasil, com certeza não teria tido essa confusão toda, né, porque o Mano é o nosso... É um pacificador, né. É o pão de equilíbrio. O Mano é o comentarista do amor, né, o filósofo do amor, né. Liberar por inteiro. Liberar por inteiro, não teria tido esse problema aí que a gente vê. Agora, uma coisa que impressiona, Koba, é que a melhor novela do Brasil é o noticiário político, né. Esse caso do Bivar e do Rueda, por exemplo, é o caso que envolve traição, envolve articulação, envolve suposto crime, né, nos casos das casas que foram incendiadas em Pernambuco. Ou seja, é um prato cheio para quem gosta de romance. É um prato cheio para quem gosta de ficção. E o Mano, ele foi muito preciso ao falar, né, que o Bivar, por exemplo, que era uma figura que foi importantíssima nas eleições de 2018, né, alçando o Jair Bolsonaro, presidente da República, agora está sendo escanteado, né, está sendo escanteado pelo partido que ele ajudou a criar. E é bom lembrar que o Rueda e o Bivar, eles também são responsáveis, né, por fazer um clube que eu tenho muito carinho, que é o esporte, ficar na Série B tanto tempo, né. Infelizmente, infelizmente você vê que a dupla Rueda... Então parece que o Vascaíno falando Série B é como se fosse um negócio que não está muito habituado, né. Você não está habituado com Série B, né, ô... Eu estou bastante habituado. A dupla Rueda e Bivar é uma dupla que onde toca, né, é o Midas ao contrário, né, dá ruim, dá ruim. Deu ruim no esporte e está dando ruim na política. Agora, voltando a falar da questão política sobre essa situação do Rueda e o Bivar, é bom e importante que está por trás também a articulação para criar uma federação. É bom lembrar, por exemplo, que o Rueda, ele é a favor do União Brasil fazer uma federação com o PP e tornar essa federação um partido maior do Brasil da direita, né, maior do que o PL, né. Então, ou seja, tem muitas questões de jogo, tem muita confusão envolvida e eu creio que vai dar ruim para o Bivar. O Bivar deve ser afastado da presidência do partido. É bom lembrar que o Rueda ganhou as eleições internas partidárias. A gente pode discutir o tema que o Mano gosta, né, que é a questão da gestão partidária, né, governança partidária, que é o problema no Brasil. Isso é fruto disso, né, esse problematório que a gente está vendo aí. Mas, com certeza, está indo para o caminho que o Rueda deve ser o presidente do partido e deve afastar o Bivar nos próximos semanas. Ô, Diego, olha essas aspas aqui do ACM Neto. Disse ele, abre aspas, O clima dele, Bivar, de permanência no partido, já não existia. Agora piorou tudo de uma vez. O que era muito ruim, agora ficou insustentável. Disse ACM Neto. Que é um dos principais quadros também do União Brasil, um dos caciques partidários do União Brasil. Mas essa permanência do Bivar já vinha ameaçada, viu, Pepe? Vamos lembrar que desde que... Eu acho que a gente até deu essa informação ontem, quando a gente noticiou os incêndios nas casas do Rueda e da irmã dele, que é tesoureira do União Brasil. Esse clima já estava ruim desde que o Rueda ganhou as eleições para o presidente do partido. E desde então, inclusive, tem registrado, tem áudios, inclusive discursos públicos, nos quais o Bivar faz ameaças concretas ao Rueda, o que aí amplia a possibilidade e amplia também as suspeitas de que ele seja o mandante dos incêndios que aconteceram nas casas, tanto do Rueda quanto da sua irmã. Tem um fato interessante, viu, Coba? Lembrando que nesse caso não há nenhuma confirmação. Não, não. E um descarte também é uma afirmação... Aumentam as suspeitas. O Ronaldo Caiado falou isso, inclusive, está atribuindo uma possibilidade, né? É claro, isso depende de um processo judicial no qual seja garantido ao Bivar o direito de defesa para que ele, enfim, contradiga as acusações que são feitas contra ele. E esse processo ele vai responder perante o Supremo Tribunal Federal, inclusive a denúncia já vai ser feita. Agora tem só um ponto interessante, que é esse método de colocar fogo na casa de um adversário era um método muito comum utilizado pela máfia siciliana. Ô Diego, você já explica isso aí, porque a turma vai trocar seu microfone aqui. Ah, legal. Porque parece que está com um probleminha. Mas você vota com a... como que é? A máfia da... Máfia siciliana. Máfia siciliana. Ô, Pepe, eu quero te ouvir sobre a situação da União Brasil em um ano eleitoral. Porque a gente está em março, meus amigos. Daqui a pouco tem campanha em todo o Brasil aí, para prefeito, vereadores. E o União Brasil como um dos principais partidos que nós temos, agora se vê numa crise. Imagina o cara que é do partido e está em vias de se candidatar. Como é que ele está vendo a sua situação nesse momento? É, é uma situação complicada para a União Brasil. A União Brasil é um dos maiores partidos políticos do Brasil. Ainda mais depois da união entre o PSL e o Democratas. Se tornou um dos partidos maiores do Brasil, não é? E é um partido com grande importância no debate e na articulação na Câmara dos Deputados. E o que está por trás, Coba, respondendo a tua pergunta, é aquilo que eu falei anteriormente. A União Brasil, com o Rueda na presidência, vai querer uma federação com o PP. O PP, que é o partido do... Não é o seu partido, não, né? O partido do Ciro Nogueira, o partido do Aguinaldo Ribeiro, é um partido também com grande força na região nordeste do Brasil, não é? E mais do que isso... O partido da Tulira. É, a Tulira, partido do presidente da Câmara. E além disso, o próximo passo seria uma federação com o próprio Republicanos, o partido do Tarcísio. Então, eu sinto que o Rueda, na nova gestão do União Brasil, vai buscar, com certeza, trazer mais partidos para a base dele próprio, né? Criando uma federação muito grande e muito robusta, que vai ser um partido gigantesco, né? Ou seja, eu acho que o que está em xeque na discussão do União Brasil e no eleitoral é exatamente a federação. O Bivar é completamente contrário à federação. Então, eu sinto que o Rueda dará mais abertura à União Brasil para buscar mais aliados do Brasil todo. E tem uma questão também importante, né? Vai abrir uma janela partidária e outros parlamentares de outros partidos podem vir para a União Brasil, caso a União Brasil tenha essa estratégia de se articular e fazer aliança com outros partidos políticos. Agora sim, Diego. E bom lembrar, né, PP, que essa união entre PP e União Brasil, que geraria o maior partido do Brasil, certamente atrairia também para essa nova sigla muito mais recursos do fundo partidário, do fundo eleitoral, que é sempre o objetivo dos partidos quando fazem essas fusões, quando incorporam deputados. Mas o que eu estava dizendo é que, nesse caso, e novamente ressaltando que não dá para acusar o Bivar de ser o mandante desses incêndios. Mas essa estratégia de você colocar fogo na casa de um adversário era algo muito comum na época da máfia siciliana. Eu tenho até um filme um pouco antigo do Denzel Washington que retrata muito bem esse tipo de prática. Claro, o Bivar vai ter o seu direito de defesa, mas o clima que estava instalado levou muitas figuras dentro e fora do União Brasil, a exemplo do Caiado, a levantar essa suspeita de que o Bivar seja, de fato, o mandante desses incêndios, até pelas ameaças que ele já vinha fazendo ao Rueda. Ele disse, inclusive, publicamente, que a esposa do Rueda teria furtado o dinheiro de um cofre em uma casa dele nos Estados Unidos. Então, é como o PP disse aqui, é uma novela, assim, daria uma série interessantíssima de ser assistida. O Mano, mas daí tem que deixar claro, né, a informação do próprio Bivar, que isso é uma ilação. E é claro que, do outro lado, as pessoas querem explorar isso politicamente, né? Eles não querem nem saber, eles não afirmam, mas também colocam uma pulga atrás de muitas orelhas também. E no caso do Caiado, aparentemente, ele está afirmando, né? É, o Caiado falou que foi um crime de natureza política. Ele já disse que foi um crime de natureza política. O governador, experimentado na política, sabe o que está falando. Sabe o que você está fazendo, né, quando assume esse risco de fazer uma afirmação dessa. Então, não somos nós que estamos afirmando. É o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Exato. E é importante, nesse sentido, eu diria, pensar justamente sobre o tema da governança partidária. Olha o tipo de bagunça que a gente está falando de um dos maiores partidos do Congresso Nacional. A gente está falando de um partido muito relevante, que pode ter o Elmar Nascimento, que é líder da bancada do União Brasil na Câmara, é um dos cotados para suceder a Tulira na presidência da Câmara dos Deputados. Então, a gente não está falando de um partido pequeno qualquer. A gente está falando desse nível de bagunça e de falta de civilidade, capacidade de convivência e de resolução institucional dos conflitos internos do partido no União Brasil. E veja, quando a gente olha nessa história, a gente fala do Rueda e da irmã dele. O Rueda é, atualmente, vice-presidente nacional da União. E a irmã é a tesoureira. Então, assim, regras básicas de governança para que não haja encargos diretivos parentes, que não haja funcionários diretos, você criar algum tipo de trava para que os partidos sejam representativos de ideias e de setores da sociedade e não de um grupo político, de um poderoso que seja dono do partido, é algo essencial para a gente aumentar a democracia partidária e, com isso, a qualidade da democracia no Brasil. O PP é estranho, né? O cara é presidente, a irmã dele é tesoureira. Será que não tem ninguém mais no União Brasil, que é um partido gigantesco? Quantos filiados existem no União Brasil? Será que não tinha mais ninguém para ser tesoureiro do partido? É, essa é uma questão boa. Eu concordo com o Mano quando ele traz para o debate a situação das governanças dos partidos políticos. No Brasil, o modelo que foi escolhido é o modelo partidário de democracia, a democracia é representativa. E não há democracia no Brasil sem o fortalecimento dos partidos políticos. Então, nós temos que discutir de forma clara como nós conseguimos fazer os partidos políticos serem mais democráticos. Até estava falando aqui com a deputada na semana passada, a deputada do PL, né? A questão das cotas para as mulheres em cargos na Câmara dos Deputados e na Câmara dos Vereadores. Seria muito mais salutar, por exemplo, que tivesse cota, no meu modo de ver, para a presidência do partido político, para a diretoria dos partidos políticos. Porque quem decide para quem vai o recurso, na verdade, dos candidatos que disputam as eleições para o partido político é o presidente partidário, que na maioria dos partidos é um cacique partidário. E o que ele faz? Ele quer manter o status quo, quer dar mais recurso para aquele político, na maioria das vezes homem, que é aliado a ele. Então, quando você tem a cota, por exemplo, feminina na diretoria dos partidos políticos, você pode democratizar os recursos para as mulheres. Então, tem várias discussões que a gente pode fazer de modo a melhorar a governança partidária.